Hermínio Félix, verão 2021 pra bater no paredão Vou ensinar vocês como é que o gringo fala a vagina em inglês Bebeca! Chupa limão, chupa limão, tem café no bolo Chupa limão, chupa limão, tem café no bolo Quando eu passo de halux as novinhas gostam Porque tenho dinheiro, sou o vaqueiro da roça Elas gostam de cavalo e eu sou um jegue E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Bota a mãozinha no paredão, as meninas botam a mãozinha no paredão Quem tem amigo que cheira loló, dá uma vaia aí Dá uma vaia pro seu amigo maconheiro E elas gostam de gasolina Fupa! E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Eu tenho uma prima minha que ela era cheiradora de pó Aí eu fiz uma busca pra ela Olha o gringo como é que fala a vagina em inglês Bebeca! Vou contar a história da minha prima Quando eu passo de camelo minha prima gosta Porque tenho dinheiro e sou o vaqueiro da roça Ela gosta é tornoia porque tem um pó Passa a noite Ela gosta de cocaína E ela gosta de cocaína E ela gosta de cocaína Quem tem amigo cheirador, dá uma vaia Quem tem amigo cheirador, dá uma vaia Vai nariz de tucano E ela gosta de cocaína E ela gosta de cocaína E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E ela gosta de cocaína 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 Vai, filho de rapariga É Minho Alex